Ejotas, 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 Ejotas Na君, tá doutor, eja Tá preparando Złoteca, cheryca, tudo tá pronto a futa Jó Não aconteceu, ó Vem devagarinho com a xerê Vem devagarinho com a xerê Vem cá vem, com xerêquinha Vem cá vem, com xerêquinha Beca, beca, peca, piranha, vai liberando xerêquim Cê cê tá na pica dos trechito, tu Cê tá na pica dos trechito, tu Cê tá na pica dos trechito, sai Cê tá na pica dos trechito, 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 cê tá Tô ligado é que tu gosta, beça Quando teu piro me penetra Bota na boca, bota no cu Tira o teu cu e bota na buceta Tá preparando o teu cacereca, tudo tá pronta pro caô Vem devagarinho com a xerê Vem devagarinho com a xerê Vem cá vem o teu xerêquinha Vem cá vem cá, 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 vem Tento no colo do Pokémon Eu tento, 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 rebô Eu tô ligada que tu gosta dessa Quando teu tiro me penetra Boto na boca, boto no cu Tiro teu cu e boto na buceta Boto na boca, boto no cu Tiro teu cu e boto na buceta Boto na boca, boto no cu Tiro teu cu e boto na buceta Bota na boca, bota no cu, tiro seu cu e bota na buceta